Na 15ª sessão ordinária de 2016, três projetos em pauta. A concessão de uso do bem público, que trata sobre o teatro municipal, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a emenda à lei orgânica. As galerias estavam lotadas e devido às manifestações das últimas sessões, novamente a presença de policiais militares reforçando a segurança no plenário. Desta vez, foram os trabalhadores da Cursan que, devido ao atraso no pagamento dos salários e benefícios, lotaram as galerias, solicitando o apoio dos vereadores. A sessão foi suspensa e uma comissão de trabalhadores e sindicalistas foi recebida pelos vereadores. Com o retorno da sessão, os trabalhos foram direto para a ordem do dia, para análise e votação dos projetos. Já o projeto de emenda à lei orgânica foi arquivado, embora tenha recebido sete votos favoráveis, necessitava de oito para sua aprovação. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao ano de 2012, foi aprovado. Sendo assim, as contas da prefeita Márcia Rosa foram rejeitadas pelo Legislativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto